Um dos temas que estão sendo discutidos aqui no fórum é a questão dos direitos autorais na internet. Em entrevista à TV Brasil, o cantor e compositor Gilberto Gil falou sobre a mudança na vida dos artistas com a internet e também sobre os projetos de lei anti-piretaria que tramitavam no Congresso dos Estados Unidos. A internet hoje já é um bem mundial, é propriedade intelectual do mundo, ela é. E como os Estados Unidos estão na origem da internet, eles foram os primeiros do ponto de vista tecnológico e mesmo do ponto de vista sociológico, cultural, a se instalarem e a levarem a internet para o mundo, eles se sentem no direito de legislar em nome do mundo todo, a dizer ao mundo o que a internet deve ser, como deve ser e não ser. E não é mais assim, o mundo agora já está mobilizado, a internet é uma força mobilizadora, ela própria, do mundo inteiro. Então eu acho isso, eu acho que essa resposta foi suficiente para dizer ao Congresso americano, peraí, não é assim, contra a pirataria é ok, mas como? Contra o quê? Ao mesmo tempo de se colocar contra a pirataria, nós vamos nos colocar a favor da censura, a favor das restrições absolutas ao livre trânsito da informação, etc., etc., não pode ser assim. Os programas de compartilhamento, as possibilidades de interatividade entre músicos à distância, enfim, os instrumentos variados que a internet proporcionou aos músicos, inclusive do ponto de vista da promoção, da propaganda, da divulgação, etc., dez anos atrás era uma história, hoje é uma história completamente diferente. Então você tem uma modificação radical mesmo nas práticas, nos costumes, na relação do público com os artistas, tudo isso mudou muito nos últimos anos. Você tem uma discussão de quem eu, o que ele é. Mas vamos lá.